A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e aí o um um 1, 2... 2, 3... Você está com 40! Você está com 40! Quem! Quem está lá? Não, não, não! Ela é de novo! Não, não, não! A gente vai ter uma manutenção! A gente vai ter uma manutenção! A gente vai ter uma manutenção! Eu tenho uma manutenção! Eu tenho uma manutenção! Eu tenho um sex change que eu me enrolar, alright? Alright, ladies and gentlemen, não forget, next week, we are back here at the new Golden Knights in Excel. Celebrating Ties Equal Player's birthday, $1,000, 5th week performance, in a sickening heel and skirt. Brothers for the Twins, celebrating face Ebony's birthday, $300. Get your chance for others, plus a host of other categories. That is, next Monday night here, we will be starting their competition at 12.30, so don't be late. Are we ready? Don't forget, every Monday, Calabon is parked outside the hot truck, bringing you information on STD, STI, and mental health information, as well as free and confidential testing. Don't forget, the bar is still open, we're doing $5 jackpot, and all the shots, right now, DJP, give me a winner. Let's go. You guys dance? What's that? What do you do? Tickets to the bath, bitch this, kids to the bath. Pops and Indigo, Pops and Indigo, Pops and Indigo, Where's she at, ow! Where's she at, 9? Where's she at, 8? Where's she at, 7? Where's she at, 6? Se inscreva no canal O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL